Bora falar de saco de pancada, se você está pensando em comprar um saco de pancada e não sabe qual comprar, você não sabe qual escolher, nesse vídeo eu vou te dar todas as dicas, desde modelo, tamanho, qualidade, marca, qual enchimento, então tá um vídeo bem completo pra você assistir. Vai comprar um saco de pancada pra treinar na sua casa? Assista a esse vídeo que é o vídeo mais completo aqui do YouTube. Salve cara, aqui moi, eu sou o treinador Will Vieira, seja muito bem-vindo ao canal. Se é o seu primeiro vídeo aqui na Fight, não esqueça de já se inscrever aqui embaixo pra não perder mais o canal de vista e receber todos os vídeos que eu lançar aqui no canal. Hoje a gente vai estar falando de saco de pancada, então se você já gosta de dicas de equipamento pra não gastar o seu dinheiro e comprar o equipamento certo, se você gosta de dicas de treino pra evoluir nos seus treinos, se você gosta de lutas de uma forma geral, atividades físicas, nutrição, alimentação saudável de uma forma geral, esse canal aqui é o canal certo pra você. Não te custa nada, a gente tá com a meta de bater 20 mil inscritos até o final do ano, a gente acabou de bater 12k aqui no canal, então dá essa moral pra mim, dá essa força pro canal, basta você clicar no botão inscrever-se, não te custa nada, é um segundo do seu tempo. Pode clicar que eu aguardo. Já se inscreveu? Então vamos continuar esse vídeo. Saco de pancada, qual é a melhor opção pra mim adquirir, pra ter na minha casa? Seria o saco linear, o saco em 8, o saco em gota, como é aquele que eu tenho ali atrás, o saco pera, tem diversas opções de saco de pancada e cada opção tem a sua serventia, tem a sua funcionalidade. E isso é o que eu vou explicar pra vocês nesse vídeo, né? O que você consegue fazer com cada tipo de saco de pancada. Do lado aqui do meu rosto vai estar aparecendo a foto do saco de pancada pra vocês se localizarem e pra vocês entenderem o que eu estou falando. O saco linear nada mais é do que um saco de pancada padrão. Ele é redondo de cima até embaixo linear, então ele é retinho de cima até embaixo, ele não tem nenhuma variação. Então aquele saco de pancada é um saco gota, ele faz o formato de uma gota de água. Então, saco pera, ele vai fazer o formato de uma pera, ele vai fazer esse movimento, tá? O saco 8, ele vai fazer a curva como se fosse uma cintura e um quadril. Então esse é o saco 8. Vai estar passando aqui do ladinho também pra vocês se localizarem, tá? E qual é a melhor opção pra mim treinar em casa? Depende muito do que você treina, tá? Sacos do tipo gota, como é aquele que eu tenho ali no final do vídeo, lá atrás, ele serve basicamente pra todo atleta de Muay Thai, pra tudo que o Muay Thai oferece. Então ali eu consigo encaixar cotoveladas, eu consigo encaixar gancho da maneira certa, eu consigo encaixar joelhadas, eu consigo utilizar os tips, chutes laterais circulares, chutes rodados, rodados de mão, golpes saltando. Então aquele saco lá, saco gota, seria o mais ideal pra quem pratica Muay Thai, porque ele tem uma gama e uma variedade muito boa. Então pra quem treina box também, na minha opinião, aquele tipo de saco lá, o saco gota, é o saco mais recomendado, tá? Então você consegue com aquele tipo de saco de pancada, tá encaixando muitos golpes, onde no saco linear você não consegue. O saco linear já é um saco um pouco diferente, geralmente é o pessoal mais compra, né? Por ser mais popular, um modelo de saco de pancada mais antigo, que vem há muitos anos aí, né? Esse modelinho padrão, como é aquele caso aqui no cantinho do seu vídeo. O saco linear, ele é uma boa opção, né? É uma das melhores opções pra você treinar de uma forma geral também, só que ele tem algumas limitações, como por exemplo, os ganchos, você não vai conseguir encaixar os upper da maneira correta. Por quê? Porque ele é linear, então você vai jogar o upper, você não vai conectar no saco de pancada. Você vai conseguir pegar upper se o saco estiver em movimento, você pegar ele de encontro, mas mesmo assim o encaixe não é anatômico, não é o mais ideal. Todo o restante você consegue fazer no saco linear sem problema nenhum também, tá? Geralmente é o saco mais barato, é o saco de pancada que você vai achar aí na casa dos R$150, pra você treinar em casa, lembrando, tá? A nível profissional, isso, esse valor muda muito. Mas pra você estar treinando em casa, você consegue aí achar os sacos lineares de uma... Bem barato, né? Tecnicamente barato, na casa aí dos R$150, Saco 8, né? Que a gente fala, o famoso saco 8, que ele tem o formato de um 8 realmente, tá? É um saco mais interessante, só porque geralmente são menos resistentes do que o saco linear, tá? Devido àquela barriga que ele tem ali no 8, geralmente naquele local onde a barriguinha é a mais fina do saco de pancada, ele acaba estourando, ele acaba rasgando. Então é um saco que tem menos resistência de uma forma geral, tá? Vai ter marca que vai ter uma resistência absurda, tá? Mas pra você treinar em casa, considerando a faixa de preço ali até uns 200 pila, geralmente é o saco que vai estourar mais rápido devido a essa curvatura que ele tem, que tá aparecendo aqui do ladinho na tela pra vocês também. É um saco tecnicamente muito parecido com o saco linear, só que você já consegue encaixar de uma forma melhor os upper, né? Os ganchos. Então é um saco bem bacana, tá? Só porque se você sentar a mão, se você chuta, se você treina pesado, é o saco que tem menos durabilidade. A não ser que você compre de uma marca que trabalha com equipamentos profissionais, tá? Mas até, na verdade, de marcas que trabalham com equipamentos profissionais, realmente, saco 8 são muito poucas opções que você tem no mercado. Saco pera. É um saquinho mais leve, tá? Geralmente o saco gota é o mais pesadão mesmo pra você sentar a mão. E o saco pera, né? Que é aquele saco. Esse movimento aqui. Esse saco de pancada. Ele é um saco de pancada geralmente um pouquinho mais leve. Funciona muito bem pro box também. Então movimentos de mão, né? Então esse saco vai te dar uma resposta, ele vai balançar pra você treinar esquiva, treinar bloqueio, treinar toda a parte de footwork do box também. Pro Muay Thai, pras partes de chute, essas outras coisas, ele não serve tão bem assim. Porque ele já é um saco mais leve. O saquinho geralmente um pouco menor. E vamos entrar agora falando de tamanhos de saco de pancada, tá? A gente tem sacos de pancada de diversos tamanhos, tá? Geralmente, pra Muay Thai, a gente sempre opta ou por sacos gota, como é o caso daquele que tá ali atrás de mim no vídeo, ou por sacos lineares grandes. 1,80m, tá? 2,20m. Então sacos realmente grandes e pesados, tá? Pra Muay Thai, por causa dos chutes, por causa das cotoveladas. Então tem que ser saco de pancada resistente, beleza? Saco de 1,20m já é um tamanho legal pra quem vai treinar boxe, pra quem vai treinar mais movimentação de esquiva, porque é um saco que vai balançar um pouco mais. Pra você treinar sozinho, a gente tá falando do âmbito de que você vai treinar sozinho na sua casa. Então você já tem que levar tudo isso em consideração. Se você quer um saco que vai ficar balançando, se você comprar um saco de 1,20m, esse saco vai ficar balançando. Até porque se você botar muito peso, ele vai estourar, porque não é um saco pronto pra, por exemplo, botar 80, 90, 100kg. Já um saco de 1,80m já é um saco mais resistente. Isso falando de saco linear, que é o mais popular e é o que eu mais recomendo que você compre pra treinar na sua casa. Então aqui a gente já consegue resumir que o saco linear é a melhor opção pra você treinar em casa. Devido ao custo-benefício, ele é mais barato do que as outras opções. Devido à durabilidade dele, então ele vai durar mais do que as outras opções. Falando de sacos de pancada pra treinar na sua casa. A nível profissional, se você comprar um saco gota, ele vai aguentar. Se você comprar um saco oito, ele vai aguentar. Porque realmente o tecido é diferente, só porque você vai investir muito mais. Um saco gota profissional, você vai pagar na faixa de uns 900, 1.000, 1.200, nessa faixa de preço. Um saco linear profissional, 1.200, 1.300, 1.500, mais ou menos nessa faixa de preço. Já pra você treinar na sua casa, você vai pagar 200 pila, 250, 150, depende do tamanho que você vai escolher. Pro Muay Thai, como eu falei, sacos maiores, 1,80m, 2m, pra você conseguir encaixar toda a variedade de golpes, tanto na linha de cabeça, quanto chutes na região da perna. Então tem diversos trabalhos e eu vou trazer mais exercícios pra você fazer um saco de pancada. Então se você vai comprar um saco de pancada, já se inscreve no canal. Vai ter muita coisa bacana com saco de pancada aqui no canal também. Comprei o saco de pancada na internet, ele veio vazio. Como é que eu vou encher? Eu vou numa malharia, numa confecção que tenha próximo da sua casa, e vai comprar o retalho de tecido, os restos de tecido da confecção. Então você vai comprar ali 50kg, 60kg de restos de tecido, e você vai encher esse seu saco de pancada com restos de tecido, tá? Você vai primeiro, vai botando o retalho de tecido e já vai socando com alguma coisa. Por exemplo, uma tora de madeira, né? Então você botou o retalho e já vai batendo a tora de madeira pra ir socando e pensando esse saco de pancada. Porque senão não vai caber 60kg, 50kg dentro do saco que você vai estar comprando. Então preste bem atenção nisso. Você tem que socar esse retalho dentro do saco de pancada pra que ele fique compacto, tá? Aí conforme você vai treinando, você vai chutando, você vai batendo o saco de pancada, ele vai descendo mais, aí você vai completando e assim você vai. Se você tiver a opção de já comprar esse saco de pancada cheio com o peso certo, já compre cheio que é melhor ainda pra você. Vai te poupar esse tempo, sai um pouquinho mais caro, mas muitas das vezes vale a pena, né? Porque você vai ter que ir na malharia, às vezes você vai na malharia, a malharia também vai te cobrar um valor ali que compensa elas por elas. Você tá comprando saco de pancada já cheinho, tá? A única coisa é que o frete aumenta um pouquinho aí, né? Geralmente por causa do peso, do que se você comprar vazio, né? Mas isso aí também, aí você tem que botar na balança se vale a pena comprar cheio, se vale a pena comprar vazio, tá? Mas pra quem vai encher retalho de tecido, vai numa malharia, compra resta de tecido ali, né? Retalhinho, não vai comprar um pano gigante, tá? Porque senão não vai ficar bom. E se você quer saber qual é a melhor opção pra sua categoria, pra o que você tá treinando, comenta aqui pra mim que eu respondo pra você nos comentários também, tá? Esse vídeo ficou bem completinho, se você não entendeu, volta, assiste de novo, se inscreve aqui no canal pra dar essa moral da gente bater os 20 mil inscritos até dezembro, essa é a nossa meta desse ano, falta só 3 meses, eu conto com a tua inscrição pra gente conseguir alcançar essa meta, e parece muito difícil bater 8 mil inscritos até o final do ano. Mas eu conto com você que tá assistindo esse vídeo, pra clicar aqui no botãozinho de se inscrever e dar essa moral pra gente, a gente sempre traz o conteúdo com muito carinho aqui pro canal, pra vocês. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até o final, na tela já estão passando duas opções de vídeos, então clica aqui, continua assistindo o canal, tem muito conteúdo no canal, continua assistindo, clica aqui ou aqui, a gente se vê no próximo vídeo, saiba de cá, e eu fui.